What's up? Tá, galera? Vamos fazer aqui as alterações do player, mudar o nome e tudo mais E fazer as nossas primeiras aventuras aqui, impressões do jogo, tá? Então vamos iniciar essa jornada aqui agora Se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo É o seguinte, isso aqui eu pretendo trazer sério, vários vídeos, muitos mesmo Então conto muito com o apoio de vocês, hein? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, cara, é trocar o nome de personagem Deixa eu já colocar Bullet aqui Vamos ver se tem alguém que tá utilizando o nome Bullet, né? Bullet Ok Aplicar É, aparentemente tá tudo ok, certo? Esse jogo ele já está disponível agora na Play Store pra todo mundo, tá ok? Então vai tá na descrição aí o link do jogo pra você poder tá baixando Ou é só ir na Play Store e colocar o nome do jogo Aqui a gente vai trocar o... peraí, mostrar a armadura superior Uh, rapaz, esse barato é louco, hein? Se liga É, malucão Vamos ver, guerreiro É, mestre combate corpo a corpo, usa espadas ou machados e sempre se encontra no meio de uma luta Especialização em armadura pesada, ok É, deixa eu ver Arqueiro O arco lhe permite lutar à distância e usa flechas envenenadas, mata sem sujar as mãos Especialização em armaduras médias, certo? É, vamos ver o outro aqui É o doutor É, seu poder é a magia ancestral recebida como um presente dos deuses e capaz de curar suas feridas Especialização em armadura leve Mano, eu gosto desse tipo de guerreiro, tá? Mas eu vou utilizar aqui, é, o... Guerreiro! Hahaha, vou utilizar o guerreiro Deixa eu tirar esse aqui Ah, vamos ver a roupa deles, ó Essa daqui Ah, a gente já viu Vamos tirar então Certo? Peraí, deixa eu abaixar que eu acho que o som do jogo tá muito alto, né? Pronto, acho que agora deu uma melhorada É, sexo Sim, obrigado É, aqui tem... Aqui tem a menininha, né? Beleza Vamos ver a roupa aqui, né? Do personagem É, mano, não muda não Não muda não Tipo... É, essa do guerreiro aqui Eu vou utilizar esse personagem aqui, tá? Cura de pele eu vou deixar assim mesmo É, penteado Eu tô... Vou deixar mais ou menos que nem eu, tá? Eu tô deixando o cabelo crescer Mano, eu quero deixar assim o meu, mano Estilo vikings Nossa, mano Então eu vou deixar aqui o personagem... Não, não Aqui tá estilo... É... Bjorg Ironside Só que ele não tem mais o rarinho de cavalo, né? Olha aí o... Ah, mano Muito louco Vamos ver todos os penteados aí Estilo emo Não, eu quero aquele lá, mano Caramba, são vários, mano Gostei Olha esse aqui Tá estilo eu, esse aqui Estilo eu Ah, cabelo grande Mas eu quero deixar... Cadê? Vamos encontrar lá o outro lá Beleza Então eu vou deixar esse aqui Estilo vikings Muito louco mesmo A cor Preto Deixar preto Você não quer... É, deixar preto Deixar tudo preto mesmo Ó, tem até estilo de barba, pá Vamos deixar estilo vikings Mano, para de ficar olhando pro pé, mano Esse maluquinho já tá me irritando já É... Vamos lá É, mano Olha pra cá, cara O cara tá olhando pro pé, véi Ó, malucão Tá tirando Vamos voltar aqui Vamos colocar aquelas primeiras Depois a gente troca, né Qualquer coisa mais pra frente Vou deixar assim, ó É, moleque Estilo bárbaro Vamos confirmar aqui, então Foi tudo selecionado Não tem mais nada Ok, confirmar E a gente chegou aqui na praça, galera Ó, mano Bem legal aqui As primeiras impressões do jogo Certo? A gente precisa ir lá pra praça Vamos ver Ó, mano Aqui tem outro player aqui Que ele tá fazendo Já caiu, já Tem outro aqui Você está liberado É, está liderando As pessoas Vamos seguir a seta, né Onde que a seta tá indicando pra nós Depois a gente Ler essas coisas aqui Ó, é aqui que tá pedindo pra gente Conversar, né Deixa eu clicar aqui, então É, como você conseguiu sobreviver Desde que os deuses abandonaram Essas terras Isso é cada vez mais raro de acontecer Só tem mortos por aí Você voltou pra nos ajudar Não é? Próximo Ok Vamos recuperar nossas terras E construir um novo lar Vamos nos unir E nos tornar grandes novamente Eis o que você precisa Eis o que você vai fazer, né Construir um distrito Estágio 1 Fundar uma guilda Que é um clã E construir navios Ok, começar então É, fale com o chefe guerreiro Ele vai te dizer o que fazer agora Ok Beleza Então fale com o ancião na praça Conseguimos Agora a setinha Tá pedindo pra gente conversar Que esse carinha que tá do lado aqui Certo, terras vikings Você pode escolher onde Vamos coletar os recursos Necessários para a construção Da capital Então, para onde você vai É, olha a bullet Aqui é onde eu tô, né Onde eu tô Terras vikings Reino da França Preciso de não dar E também não dá Então a gente vai Para as terras vikings Aqui, aceitar E galera Meu jogo Meio que travou naquela parte Na hora que eu apertei Aí eu saí aqui pra fora Aqui E apareceu o acampamento Tá pedindo pra gente ir pra lá, né Vamos correr aqui então Como o jogo Ele tá Ele tá em desenvolvimento Então pode ocorrer Alguns lag Alguns travamentos Aí, normal Tá, mano É muito bonito mesmo A gente vai precisar Liberar várias áreas Ah, e eu mudei o gráfico Também Ele tava no ultra Aí eu coloquei aqui O gráfico Pode ver aqui as opções Tá, dá Gráficos de qualidade Muito baixo Eu vou utilizar aqui No baixo Pra gente poder tá Verificando os locais Aqui sem nenhum lag Beleza Então vamos entrar aqui No acampamento Não vou te contar O que aconteceu Com os residentes Desse acampamento Você pode se instalar aqui E procurar os recursos De que precisa Mas primeiro Você vai ter que lidar Com os mortos Beleza, mano Tem um carinha aqui É... Ele é um tipo Ah, transportador Procure pedras E galhos secos Deve ser bastante Deve ter bastante aqui Então recolha Três calcários Aqui é o mesmo esquema Do last day, tá, galera Só que é o seguinte Eu não vou utilizar Essa espada agora Não Porque essa espada Aparentemente Ela é boa, né Vamos abrir o baú aqui Olha, mano Bem legal aqui Interessante O que é isso? Ler Para o Jard Do ancião É... Rechaçamos A ameaça Por pouco tempo Os mortos Tendem a ser bem teimosos Você tem a chance De proteger o sucesso Que alcançamos Ou até mesmo Construir seu próprio Distrito da cidade Para isso Você precisa De um acampamento seguro A partir Do qual Estragaria recursos Para a construção O que você Acha do plano? Bem Tipo Dá pra gente ler Mas não dá pra Fazer nada, né Ok Deixa eu tirar Essa espada daqui Vamos pegar aqui Já alguns itens Ó Tem um zumbi ali Deixa eu me agachar Mesmo esquema Tá, galera Vai se abaixando Vamos fazer a limpeza Aqui desses zumbis Eu vou craftar Aqui já uma lança De madeira Não sei se é uma Oh, rapaz Não dá pra só o zumbi Pegar Tá, ok Nossa, o saque Do zumbi é enorme Em, mano Comenta aí O que vocês estão achando Eu estou gostando Bastante aqui Da temática do jogo Tá Pra quem já Já conhece Last Day Vai ficar bem mais fácil Isso aí pode estar Acompanhando, né Pegar esses recursos Tudo aqui Mano, deixa eu pegar Os calcários Que aí ele pega E pede pra eu coletar Esses outros recursos Que eu estou pegando E não vai ter, né Certo Deixa eu passar Por aqui despercebido Tem uma espécie De um altar ali Eu não vou mexer Nisso por enquanto, não Ó, deixa eu pegar Esse aqui Será que o zumbi Vai me ver, mano Não me viu, não Certo Coletamos Recolhe três histórias Certo Aqui já fui uma A gente tem que tomar Cuidado com esses zumbis Ó, deixa eu Eu vou chegar na porrada Mesmo, cara Não estou nem aí Porrada Porradão Nossa Já viu um monte Porradão Toma Aqui é só socão, cara Só socão Beleza Mano, vem cá Vem cá Vai ser de frente mesmo Toma Socão Ih, rapaz Era pra ter tudo Me vir Não, não Toma Toma Recebo que é seu É gratuito Certo Coletamos Colete recursos Na carroça É, beleza Coloquei Ah, a gente vai precisar Colocar os itens Aí pra ele Ó Sucesso Então Os recursos Foram coletados Converte com o ancião Da cidade Para construir Ah, beleza Então Tá, a gente vai ter que ir Lá pra cidade Construa seu distrito Na nova Então a gente tem que sair Beleza Vamos dar Depois a gente dá uma explorada Aqui na base A gente vai ter bastante coisa Pra fazer aqui na base Deixa eu ver aqui as mensagens Olha, mano Bem interessante aqui Marca do mercenário Permita limpar locais automáticos Beleza Destaque Armas Essas coisas aqui A gente tá zerado Não tem nada Brasco de água Receber Pernil Opa Aí sim É o seguinte Então vamos sair daqui Pra gente ver E concluir aí Mais um objetivo De jogo Agora sim Vamos voltar aqui Para o distrito E pelo que eu tô vendo Aqui não tem essa De energia, né, mano Ou ainda não tem Tá Porque eu não tô Não tô vendo Ah, distrito A cidade é dividida em distrito Selecione uma ação Entrar no popular Criar distrito Ó, voltamos aqui Ó, voltamos aqui Pra linda cidade Vamos falar lá com o ancião Aqui você já voltou Mas é claro, rapaz Oxi É, vejo que você tem todos os materiais necessários Nós também encontramos um pouco E isso deve bastar por enquanto Ok Deixa eu dar uma olhada Que nós vamos te ajudar com materiais por hora Mas logo você não poderá mais contar com a nossa ajuda Desenvolva seu distrito Para desbloquear novos projetos Ó Obter a bancada de reparos Construir o estaleiro E abrir seu distrito para outros jogadores Cobrar impostos de visitantes Olha que legal, cara Beleza, então vamos limpar aqui o local Gostei Bem legal mesmo É, o local está pronto para a construção Atrair novos residentes O que permite aumentar os impostos Ok O construir A população do distrito aumentou Certo Agora a gente tem que limpar este local aqui Opa Beleza Limpar Certo O local está pronto para a construção Desbloqueia acesso Uma variedade de tarefas diárias Novos projetos Beleza Construir Ó, novas tarefas diárias estão disponíveis Muito bom Muito bom mesmo Limpar aqui também Galera, se está gostando da gameplay E não se inscreveu Já se inscreva no canal E deixe o likezão no vídeo Para esse conteúdo ser relevante Eu trazer muito mais para vocês Eu pretendo fazer muitos Desbloqueia projetos para criar novos itens Ok Concluir Recursos insuficientes na carroça Ah, então a gente vai ter que Pronto A gente Fechamos tudo aqui Não tem mais nada para fazer Certo Fechar Vamos lá A setinha está pedindo para a gente sair É, a gente vai ter que ir lá para o mapa de novo Muito legal, cara Muito legal Gostei Vamos lá Agora vamos voltar aqui para o acampamento Certo Vamos lá então Voltamos para o acampamento E tem já uma missão aqui para a gente fazer Ó, mano Recebemos itens aqui, hein Ah, não São os crafts disponíveis aí Para a gente poder estar craftando Está pedindo para a gente fazer uma machadinha Certo Vamos matar alguns zumbis aqui então Vamos fazer a eliminação aqui desse lobo É certo Vem você Agora você Aqui é a nossa base Então não pode ter zumbi, mano Vamos pegar Recolher todas as coisas Está todo mundo no soco, rapaz Recolher esses itens aqui de início Ó, está tudo lotado o inventário Certo Depois a gente mata então Aquele ali Que esse aqui aparentemente é a nossa base, né Certo Deixa eu ver o que tem aqui dentro Opa Vamos lá Olha, mano Que legal, cara É um subterrâneo O que é isso aqui? É um baú Ah, é um baú para a gente construir, cara Dividir O que é isso aqui? Pássaro, batedor Voa em linha reta Explorando os arredores Caramba, que legal Vamos colocar tudo aqui Certo Tem uma caixa Baú pequeno Para a gente poder estar colocando Comida, né Que a gente já estava O que é isso aqui? Machado de arremesso Bem legal Deixa eu já usar esse aqui Comer um pouquinho Certo Olha, mano E fica osso, cara Que legal, mano Bem Gostei mesmo da temática, hein Tem as roupas aqui Eu não vou estar utilizando essas roupas aqui Vamos subir Para a gente produzir essa machadinha Ó, voltamos aqui Já coloquei a carne aqui no segundo bolso É, e vamos fabricar uma machadinha Vamos recolher os recursos aqui necessários Provavelmente a gente vai ter que fazer uma machadinha Depois quebrar madeira Tá Pega, bicho Nossa, mano Pensei que era o Highlander agora, cara Nossa, ele upou ali Mano, muito legal, cara Muito legal mesmo Sensacional E a gente já Já recuperou a vida Pegar tudo Ok Ok Deixa eu ver se a gente já tem o item Mano, eu coloquei as coisas lá embaixo, né Eu joguei tudo A gente vai conseguir recolher os que estão aqui na Pelo mapa Beleza O que é isso aqui? Ah, mano A gente consegue recolher essas coisas aqui, ó E pegar madeira com isso, tá vendo? São São coisas quebradas Caramba, bem interessante, hein Legal mesmo Aqui também Então conseguimos produzir aqui É pegar todas as coisas Vamos confirmar aqui a machadinha Prontinho Concluímos aí a machadinha Vamos ver a próxima missão que vai aparecer Corte três árvores Sabia? Vamos cortar aqui Bem legal mesmo A temática do jogo Eu tô gostando Tô gostando mesmo Eu não queria remover árvores daqui Não, vou deixar essa daqui Eu não queria remover as árvores da base por enquanto, não Mas vamos fazer logo essas missões aqui Eu quero deixar A base bem legal Mas vamos cortar essa que tá aqui Ela tá seca Pronto Fabrique agora Uma picareta Mas é claro Pronto Picareta fabricada Vai pedir pra ele pegar pedra agora Exatamente Cadê? Vamos pegar os depósitos aqui Nossa, mano Eu sempre vou achar legal essa evolução, mano Muito legal mesmo, mano Sucesso Vamos pegar Aqui tem mais uma O personagem parece que tá mancando, mano Pronto Ó, já conseguimos Enche a carroça com os recursos necessários Vamos lá, então A gente vai precisar terminar de construir lá, né? Certo Coloca aqui E coloca aqui Conseguimos Recursos Coletados com sucesso Voltar para o distrito Vamos voltar lá, então Voltamos Vai mudar a missão aqui Construção concluída Ah, vamos pegar a setinha aqui, né? Provavelmente a gente vai ter que falar aqui com carinha de novo Certo? Certo, agora sim a gente vai ter materiais necessários Pronto Novos projetos estão disponíveis Limpar aqui Então vai ser isso A gente coletando itens e liberando novos locais Permite que você fortaleça as defesas do seu distrito A defesa do distrito ficaram mais fortes Limpar aqui também Vamos ver até quando a gente consegue estar fazendo Concede a capacidade de ter coletado impostos dos residentes e visitantes do distrito Recursos insuficientes Então, galera A gente vai precisar coletar mais recursos aqui Mas para o vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar aqui A gente vai voltar agora para o acampamento Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay Se você gostou, mano Deixa o seu likezão no vídeo Deixa o seu comentário aí Para eu trazer mais uma gameplay aí Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver se tem o esquema aqui de... Não, não tem o esquema de dar um salve do personagem Aqui, ó É, não tem o esquema Ah, tá aqui, ó Oi Bem legal, hein? Ah, moleque Gostei, gostei, gostei Bem legal, ó Dançar Então é isso, galera Um grande salve Um grande abraço E... Fui!